Será que são feijão bem surdo igual a esse? É tudo bem surdo. Abre para a gente ver. Vou abrir. Esse é o feijão bem surdo. Aqui, pessoal. Feijão bem surdo. Só que ele é duro de desbulhar. É muito duro. Para conseguir, é difícil. Não sei nem como a gente faz. Olha, deixa eu ver. Olha o carocinho. Ui! Está caindo tudo o feijão bem surdo. Tem que guardar. Vou tirar a planta dele. É bonito, né? Ele é bem surdo mesmo. É engraçado, né? Que feijão diferente. Pessoal, vou mostrar para vocês onde que a gente encontrou eles. Foi aqui no quintal. Vou mostrar aqui. Onde foi encontrado esses feijões bem surdos. Está vendo? Está por esses... Essas plantas assim. Está vendo? Aqui, olha. Foi nessas pés assim. Ela não está aqui entre... Está entre... A mangueira assim. Está no pé deles. A mangueira assim... E aí E aí E aí E aí Tá no quê?